Olá, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Conexão Pibipenha. Nós estamos aqui todos os domingos às 10 horas da manhã, ao vivo, para te manter informado das próximas atividades da nossa igreja. Que bom que você já está participando conosco de maneira online. Você que está aqui no nosso espaço de culto, esperando a nossa celebração da manhã começar, presta atenção aqui no nosso Conexão, porque a gente sempre, além de avisar as atividades da nossa igreja, você também conhece melhor como funcionam as nossas redes, as nossas áreas, projetos, bastidores da igreja. É aqui que você fica bem informado de tudo o que acontece na igreja. Então é muito importante, de alguma maneira, seja no domingo, ao vivo, você que já está aqui e participa com a gente online, prestar atenção no Conexão Pibipenha. Perdeu no domingo, não consegui assistir. Tô na IBD, tô servindo. Não tem problema, na segunda-feira você pode acessar o nosso canal no YouTube ou a sessão notícias do nosso site e aplicativo. E assistir o Conexão para saber o que está acontecendo na igreja, compartilhar com outras pessoas. Esse é um dos canais de comunicação da nossa igreja, para você estar bem informado do que acontece. E falando sobre estar bem informado, sobre projetos, sobre conhecer como funcionam melhor as nossas redes e as nossas áreas, hoje a gente vai lançar oficialmente um novo projeto da Rede de Crianças da nossa igreja, que você já está vendo aqui na minha camiseta. Se você está aqui de maneira presencial, você recebeu um folheto como esse, se você está aqui dentro, está me ouvindo, me assistindo agora, não recebeu, no fim do culto você passa aqui pela nossa equipe de acolhimento, que fica aí, todo mundo a postos para te receber super bem, e pega um folheto desse aqui, mas presta atenção aqui agora que a gente está aqui com a Tami Santana, coordenadora da Rede de Crianças da nossa igreja, com a Lise Machado, que é pedagoga com especialização em psicopedagogia, inclusão e coordenadora desse novo projeto, e a Tatiane Furlan, também psicóloga infantil, neuropsicóloga, com especialização em acolhimento às suas famílias. Não é isso? E a gente vai lançar, Tami, oficialmente, enfim, chegamos aqui para lançar oficialmente esse novo projeto da Rede de Crianças da nossa igreja, e esse projeto tão importante da nossa igreja. Tami, conta para a gente o que é o projeto AMAI, não é? E também é importante dizer o que significa o AMAI, e como surgiu a ideia e a necessidade desse projeto aqui na nossa igreja. Muito legal, é um prazer a gente lançar esse projeto. É um projeto que é feito a muitas mãos. O AMAI significa amar, acolher e incluir. Então, no panfletinho tem o que significa, mas o que é o projeto AMAI? O projeto AMAI é um projeto que visa acolher, amar e incluir crianças atípicas. Esse projeto surgiu há uns anos atrás, com uma família atípica, que eles trouxeram essa necessidade para a gente, falando que a gente precisa fazer diferente. Então, eles abriram nossos olhos. E aí, durante esse tempo, a gente desenvolveu o projeto e a gente incluiu novas pessoas. Porque é um trabalho que, além de ter um coração certo, a gente precisa de pessoas técnicas para isso. Por isso que hoje a gente tem uma equipe técnica para atuar nesse projeto. Então, por isso que hoje ele é um projeto que vai funcionar ativamente, não que as crianças antes estavam excluídas ou nada do gênero, mas a gente quer agir de forma diferente, traçar uma estratégia diferente para que as crianças e as famílias se sintam acolhidas pela nossa igreja. Tânia, vamos voltar um pouquinho e explicar para o pessoal que está aqui dentro, acompanhando a gente, o que são crianças atípicas. Não sei se você mesmo pode falar, ou as profissionais que estão aqui, mas quem são as crianças atípicas? Eu acho que as meninas podem falar melhor, porque é o ramo de atuação delas. Então, eu acho que as meninas podem... Lise, vamos lá, por favor. Olá, bom dia. Bom dia. Crianças atípicas são crianças que têm um neurodesenvolvimento e que elas precisam de um cuidado diferenciado. Então, algumas têm o diagnóstico. Então, nós podemos ter um autista, podemos ter um TDAH, podemos ter uma criança com dislexia, com deficiência intelectual. Enfim, alguma criança que precisa realmente de um suporte a mais para aprender, um suporte a mais ali de um acompanhamento. Então, a criança normalmente tem um diagnóstico e dentro desse diagnóstico a gente trabalha na necessidade que ela tem. E mesmo crianças que ainda não têm diagnóstico, a gente pode perceber que ela precisa de um suporte ali, nós estamos atentos para poder ajudar, para que ela aprenda a palavra de Deus de uma forma significativa para ela. Tá bom. Bom, Liz, as crianças atípicas, tendo diagnóstico ou não, elas são crianças aí só com diagnósticos psicológicos, têm também questão de movimento, para a gente explicar direitinho e não deixar ninguém com dúvida. E também, uma coisa que eu conversei com a Tama essa semana, a gente não falar nada errado, não é? Eu acho que também esse projeto, ele vem para a gente aprender também, não é, Tami? Para a gente aprender, e eu falei para a Tami, não quero falar nada errado aqui, porque a gente quer acolher, não é? O nosso objetivo, além de amar e incluir, é acolher. Então, direitinho assim, ah, não, é só o psicológico? Não. Às vezes, a criança que tem aí uma dificuldade de movimento, uma criança que tem ali a sua cadeirinha de roda, como é que é, Liz? Então, para até entender melhor, e a igreja também entender, nós pensamos em alguns encontros, nós vamos ter psicólogos explicando, nós vamos ter encontros com médica explicando, médica pediatra, justamente para explicar o que são essas diferenças. Porque uma criança cadeirante, por exemplo, era uma criança que precisa de um atendimento especializado, precisa de acessibilidade, você pode ter uma criança com movimentos, TDAH, por exemplo, ela é mais agitada, então, como é que eu posso ir para ativa, então, como que eu posso atender a necessidade daquela criança, sem excluir? Ela sendo incluída junto com a turma, junto com as crianças, e aprendendo de uma forma que ela entenda. Então, muito mais do que só saber o diagnóstico, muito mais do que ter um laudo, a gente tem um olhar para aquela criança, entender o que ela precisa ser atendida nisso. Então, até para tirar dúvidas, que às vezes a criança não tem nenhum diagnóstico, e o pai e a mãe falam, meu filho tem, não tem, então está com dúvida, está com dificuldades. Nosso trabalho é justamente isso, orientar os pais, não da diagnóstico nem tratamento, mas orientar os pais. É importante a gente reforçar isso. Esse projeto não é... Não é uma terapia, ele não é uma terapia. Isso as pessoas devem fazer, essas crianças devem ter acesso a essas terapias fora da igreja. A igreja vai incluir essas crianças e adaptar. Muitas crianças precisam de adaptação de currículo, porque, às vezes, é o que fala, todas as crianças são diferentes. Ninguém é igual a ninguém. Então, todas as crianças têm necessidades diferentes. Então, a gente tem um grupo, vamos supor, a gente tem quase 600 crianças cadastradas. Nenhuma é igual à outra. Nem os gêmeos são iguais. E a intenção é a gente pegar a singularidade daquela criança. Então, ela vai aprender dessa forma. A gente entendeu que, com ela, é dessa forma. Então, a nossa função como igreja, e essa parceria entre igreja e família, ela sempre precisa acontecer. Então, como igreja, a gente vai ser uma ferramenta de instruir a criança no caminho do Senhor e usar a linguagem adequada para cada criança. Então, essa é a nossa função. A gente não quer que a criança, a partir do momento que ela chega na igreja e ela vai estar na sala dela, ela está por ali. Será que ela está aprendendo? Será que essa mensagem está chegando de forma adequada para ela? Então, essa é a nossa função. Então, acolher essas crianças e as suas famílias. E a Tati vai falar depois um pouquinho mais sobre as famílias. Mas é a gente, literalmente, passar a palavra de Deus, que é a função da nossa igreja. Então, incluir para que ela tenha o acesso adequado à palavra de Deus. Muito bem. Tami, dessas 600 crianças cadastradas, nós temos crianças atípicas já no nosso grupo de crianças da igreja? Temos. A gente tem, provavelmente, mais de 20 crianças com diagnóstico. Certo. Tem algumas crianças que, às vezes, os pais não falaram com a gente, mas a gente tem por volta de 25 crianças já com diagnóstico. Ok. Agora, eu queria que vocês falassem, Tati e Lise, no olhar profissional de vocês. E falando sobre os profissionais, como a Tami começou bem dizendo aqui, é um projeto que a gente precisa do olhar profissional. Então, tem a Lise, coordenadora desse projeto, a Tati, que também já tem uma experiência de fazer projetos semelhantes a esse, não é? Em escolas, inclusive aqui no nosso colégio. E tem ali fora, e elas estão ali fora, porque não cabe todo mundo aqui. Eu vou pedir aqui para o Fabrício mostrar ali, por favor, a Karina. Tchauzinho. A Karina é TO, não Terapeuta Ocupacional, então ela traz toda essa informação de como a gente vai trabalhar com essas crianças. A Soreli, que é fisioterapeuta. A Soreli vai ajudar muito com a parte de desenvolvimento motor, por exemplo. E a Thalita, que é especialista em TDAH. Olha que legal, gente. Olha que importante, a gente também ter esse time de profissionais, não é? Não é só um projeto feito aqui pela Tami, enquanto coordenadora, e coordenado no geral por ela, mas é super importante a gente fazer tudo certinho e amar acolher e incluir da maneira certa. Exato. Tati, fala para a gente, no seu olhar profissional, a importância da gente ter esse projeto dentro da igreja. Você que já vivencia esse projeto em escolas, até aqui no nosso colégio Batista da Penha, mas a gente tem isso dentro da igreja também. Isso. Bom dia. Bom dia, Tati. É muito importante a gente ter esse olhar também visando as famílias, porque as crianças, elas precisam sim de um diagnóstico, de tratamentos, alguns dos transtornos ou do espectro, eles precisam de várias terapias. E quem leva nessas terapias é a família. Então, como profissional, a gente sente uma sobrecarga muito grande dessas famílias. As famílias ficam assim, é um cansaço, é uma luta diária, tem mães que não conseguem trabalhar, porque tem terapia todo dia. Precisam estar ali. Precisam estar presentes de uma forma integral para aquela criança, de acordo com a sua necessidade. Então, a gente sente, como profissional, que essas famílias também precisam de um apoio. Eles teram esses encontros, a gente vai ter encontros visando ter momentos entre eles. Então, a parte, a gente vai ter a parte das informações, das palestras, dos grupos, mas também nós vamos ter grupos de paz. Que justamente, para a gente poder passar para eles, para eles poderem ter esse momento de conversa entre eles, de acolhimento, de partilha. É muito importante a gente partilhar com alguém que é semelhante a nós, que passa diariamente pelos mesmos problemas ou dificuldades ou lutas que nós passamos. Dá um certo acolhimento para a gente. E dentro da igreja, nós, como igreja, também precisamos ter isso. Esse acolhimento, esse amar, esse incluir, isso é acolher, é o que o nosso projeto visa. Então, é muito importante, e a gente vai ter grupos assim, de partilha mesmo, de além da informação, um grupo voltado para a paz, para que eles tenham esse momento entre eles e junto conosco. Gente, vocês estão vendo que importante a gente ter isso aqui dentro da igreja? Liz e Tati, expliquem, por favor, como acolher a criança no que acontece aqui no domingo. Então, agora, as crianças estão lá nas suas EBDs, nas suas classes, as crianças, no nosso horário de culto aqui, nós que eu digo, aqui na nossa celebração da manhã, as crianças também estão prestando os seus cultos, ouvindo a palavra, nas suas atividades específicas. Como é que a gente acolhe a criança nesse ambiente? É numa sala separada? Não. É diferente? A história é contada de uma maneira diferente? Como é que é o acolhimento junto com as crianças que não são atípicas? É assim que eu digo. Me corrija aqui, hein, gente. Eu também estou aprendendo aqui, ao vivo, com todos vocês. Como é que a gente acolhe a criança no que acontece aqui no domingo, nas atividades do domingo? Tá, eu vou começar explicando e passo para a Lise na questão pedagógica, né? Tá bom. A gente vai ter, além dos nossos encontros familiares, a gente vai ter também toda uma parceria da recepção com os professores. Então, é um trabalho que vai além daqueles encontros que a gente vai ter aí periodicamente, né? A gente vai trabalhar isso com a recepção para que eles estejam também preparados para acolher uma criança num momento de crise, aonde levar a criança num momento de crise, né? Os professores saber lidar. A ideia é, não é tirar a criança, né? Ela vai participar ativamente da aula como qualquer outra criança, mas se ela precisar de se afastar por um período curto, ela vai ter um momento e alguém especializado para fazer isso com ela, alguém pronto para acolher ela. E aí a Lise vai explicar um pouquinho como que funciona essa questão pedagógica dentro da igreja. Ótimo. Então, Dani, como que a gente vai fazer? Digamos que está ensinando sobre Moisés. Então, nós vamos entender se aquela criança está entendendo sobre isso. Se não entende por uma questão do neurodesenvolvimento ou uma questão verbal, o que for, nós vamos adaptar o currículo. Então, nós vamos fazer com que essa palavra seja transmitida e significativa para aquela criança também. Então, se ela precisar de uma acompanhante, nós vamos ter uma acompanhante para ela. Ela vai precisar de um material adaptado, mais simples, mais lúdico. Ela vai ter um material adaptado e simples, lúdico, junto com as outras crianças também. Então, da mesma forma que as crianças vão aprender um tema, alguma palavra da Bíblia, o que for, as outras, ela também vai aprender. Junto ali, com um olhar especial. Tânia, e quem já serve na rede de crianças? é importante também a gente, com essa equipe top aqui, preparar as pessoas que já servem e trazer novas, como é que vai ser o que muda no trabalho da rede de crianças a partir desse projeto. Eu vou só pegar um gancho no que a Liz falou e que a Tati falaram. Uma coisa que é importante é que a igreja somos todos nós. Isso. Então, não é só a rede de crianças, a recepção, que vai trabalhar ativamente nisso. Nós, igrejas, precisamos nos informar e acolher essas crianças e essas famílias. O papel de amar, de acolher, de incluir, é nosso, como igreja. Isso, todos nós. Então, para isso acontecer, ele precisa de todos vocês. Nós precisamos de todos vocês. Agora, esqueci que você perguntou. Como é que vai ser o trabalho da rede de crianças com as pessoas que já servem? O preparo, o conhecimento? Nós desenvolvemos uma cartilha que tem todas essas informações. Então, toda a equipe vai ter acesso. Mais do que isso, a Karina, por exemplo, que é uma tel, ela vai treinar a equipe. A gente vai receber um treinamento. Nós já tivemos, um tempo atrás, uma introdução sobre o assunto com as equipes, mas a intenção é treinar as pessoas para que eles saibam. A gente já, como as crianças já atuam, os professores já atuam, eles já estão... Acostumados ali. Acostumados, mas a gente vai ter abordagens diferentes. Por isso que é importante algumas crianças terem acompanhantes. Então, essas crianças que vão ter acompanhantes, porque eles precisam de um suporte maior, eles vão ser... o acompanhante que estiver com ele naquele dia, ele vai estar treinado para conseguir lidar com todas as questões da criança naquele dia. E isso, Tati, Liz, aí nas escolas, isso já é uma realidade, as crianças atípicas ali nas escolas, muitas vezes, acho que também dependendo do tamanho da escola e tudo isso, mas a gente não está aqui para falar de escola, tem ali os seus acompanhantes. Então, a ideia é a gente trazer isso aqui também para a nossa igreja, para a nossa realidade. E o que a Tami falou, de todos nós somos responsáveis por amar, por acolher e por incluir, também é a nossa identidade como igreja, que é ser uma igreja bíblica que faz discípulos de Jesus e os ajuda a crescer na direção de Deus da igreja e do mundo, transformando pessoas, sociedade e cultura através da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Então, o projeto Amai, ele vem, ele também é mais uma ferramenta para a gente cumprir a nossa identidade como igreja, para a gente transformar a pessoa, sociedade e cultura e crianças, não é? Através da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo e você faz parte disso, não é só a Tami enquanto coordenadora ou a Lise, a Tati, a Karina, a Sorelli que estão ali e a Thalita, obrigado, que são as profissionais envolvidas e aí na liderança e coordenação desse projeto que tem esse papel. Nós todos temos esse papel de transformar essas pessoas, essas crianças e amar, acolher e incluir. Só porque essas crianças um dia elas vão crescer. Isso. Elas vão deixar de ser crianças, então a igreja precisa sim estar preparada para acolher todos eles. Muito bem, a gente, nós estamos aqui nas celebrações, nas EBTs, as crianças estão ali num outro ambiente, mas nós estamos todos juntos reunidos como igreja, é importante a gente acolher e incluir as crianças atípicas, os adultos, todo mundo, nós somos igreja, isso a gente tem falado, o Somos Igreja foi ali uma hashtag da pandemia, mas nós somos igreja e precisamos acolher, não é? Muito bem, explicamos aqui, infelizmente o tempo ele corre, não é? Mas aí, Tami, Lise, Tati, quem quer conhecer as famílias que têm as crianças atípicas, as crianças, as famílias que acham ali, que estão nesse processo de encontrar um diagnóstico, nós sabemos que esse projeto não será uma terapia, ele não será uma consulta médica, não é? Para dar o diagnóstico, mas a gente vai ter aí encontros importantes, eu queria que vocês falassem sobre esses encontros e inclusive sobre o primeiro encontro do Projeto Amai que é no próximo sábado. Vamos lá, vamos falar sobre os encontros. Isso é muito importante, porque é uma das coisas que a gente conversou era que a gente quer conscientizar, informar essas famílias, não só as famílias, todas as pessoas interessadas nisso. No próximo sábado, dia 27, a gente vai ter nosso primeiro encontro com o Pastor Vitor. Então, qual que é desse encontro? O primeiro encontro é explicar o projeto, como ele vai funcionar para toda a igreja e principalmente para as famílias atípicas. A gente vai ter uma sala para as crianças atípicas, mas a gente quer que as famílias em peso estejam presentes nesse dia. O Pastor Vitor vai trazer uma mensagem muito, muito importante para o dia 27. Em agosto, nós teremos encontros mensais, até dezembro. Em agosto, a gente vai ter a palestra do Dr. Ivan, que é um advogado. Então, ele vai trazer informações, direitos e deveres do que essas famílias têm direito, o que não têm. Vale lembrar que é uma palestra mensal, então, ele estará presente naquele dia para nos informar. Porque nem todo mundo tem acesso a um advogado, a todas as informações, convênio, aquela loucura toda que está acontecendo. Então, é importante vocês participarem. Então, em agosto, em setembro, a gente tem fechado uma pediatra, a doutora Jordana, que estará com a gente falando sobre patologia, o que é, o que não é, como a gente pode identificar, quais são os sinais nesses dias. Então, a gente já tem essas três palestras confirmadíssimas. Então, dia 27, estejam com a gente. Olha só, nesse folheto que você recebeu tem um QR Code que você pode acessar e se inscrever para o encontro do próximo sábado, basicamente, para a gente ter noção de quantas pessoas vêm organizar tudo aí para receber. E acho que é legal também dizer, não é, se você conhece alguma família com criança típica, olha que oportunidade para você convidar essa pessoa, essa família para vir conhecer a igreja, ouvir a palavra de Deus num projeto tão importante, tão essencial, não é, para essas famílias, crianças e para a sociedade como um todo. Muito bem, participe do projeto Amai e se você quer servir, ah, me interessei, preciso ser profissional da área para servir? Não. Não preciso ser profissional da área. Quer servir, quer conhecer, olha que oportunidade para você servir na rede de crianças, se inscreva, participe do próximo, do primeiro encontro que será no próximo sábado ou procure a Tami, a Lizy, a Tati, a Karina, a Sorelha, a Thalita, está todo, pode me procurar também, que eu vou tentar te ajudar, nós estamos aqui uniformizados para tirar as suas dúvidas hoje. A gente vai estar hoje aqui embaixo, depois do culto, nosso grupo, no Salão Social para esclarecer para vocês caso vocês precisarem de alguma dúvida. Muito bem, parabéns, que Deus abençoe vocês, que nós possamos com esse projeto cumprir a nossa identidade como igreja e transformar a pessoa, sociedade e cultura, amando, acolhendo e incluindo através da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Muito bem, muito obrigado, gente, olha que privilégio a gente viver isso como igreja, muito bem, pode sair, muito obrigado, a gente viver esse projeto como igreja e ter o privilégio de ter a Tami como coordenadora da rede, liderando esse time e essas profissionais tão talentosas e que trabalham com isso nos seus dias a dia e estão servindo aqui dentro da igreja. Muito bem, participe do projeto Amai. Vamos para os nossos avisos no dia 3 de agosto, um sábado, das 14h às 17h, vai ter Papo de Mulher aqui na nossa igreja. No secreto é o tema da mensagem que será trazida por Margarete Biasi e ela vai estar aqui conosco para falar sobre esse tema. E também nesse Papo de Mulher vai ter um espaço muito especial, espaço Papo de Mulher, com profissionais de diversas áreas para falar sobre a importância de cuidar da saúde da mulher em diversos aspectos. Faça sua inscrição Mulher de Qualquer Idade na sessão eventos do nosso site e aplicativo com investimento de R$ 10 para participar do Papo de Mulher. E você já sabe que nessa semana, a partir de quinta-feira, começa o Enjoado, que é o encontro de jovens e adolescentes da nossa igreja, que nesse ano chega na sua décima quarta edição com o tema Ele é. O Enjoado começa na quinta-feira com o pastor Éber Aleixo, que é diretor executivo da Life Shape Brasil e também vice-presidente da Convenção Batista Brasileira. Ele vai falar na quinta e na sexta-feira. O pastor Vinícius Santana estará no sábado conosco e o pastor Vitor no domingo. Quinta, sexta e sábado, o Enjoado acontece às oito horas da noite, no domingo, às dezenove horas, ao último dia do Enjoado, entrada gratuita na quinta, sexta e sábado. Mas esse ano, o décimo quarto encontro de jovens e adolescentes tem uma novidade muito legal, que é o Enjoado Insights. E para conhecer o Enjoado Insights, a gente encerra o Conexão de hoje assistindo a um vídeo. Então essa semana tem Enjoado com novidade do Enjoado Insights. Até o próximo domingo. Tchau! A juventude da Fibipenha já está na expectativa para a décima quarta edição do Congresso Enjoado. E esse ano, nós teremos uma novidade, o Enjoado Insights. O Enjoado Insights foi pensado para os líderes da nova geração. Nós temos o objetivo de proporcionar um ambiente de reflexão e desenvolvimento ministerial para os desafios atuais. A nova geração precisa de um olhar específico, de uma liderança intencional. Muitos jovens e adolescentes têm saído de suas igrejas e essa não é uma simples tendência, mas sim sobre um impacto profundo de mudanças culturais e sociais. Os líderes de hoje precisam de novas estratégias para se conectar, para compreender e responder também às mudanças dessa nova geração. Enjoado Insights vai acontecer na quinta e na sexta-feira às 18 horas antes das nossas celebrações. Na quinta-feira nós teremos a presença do pastor Ebera Leixo, diretor executivo da Life Shape Brasil e vice-presidente também da Convenção Batista, onde nós iremos falar sobre liderança transformadora impulsionando a nova geração. E também na sexta-feira nós teremos a presença do pastor Vitor e eu também estarei lá e nós conversaremos sobre como construir um legado na nova geração. Tudo isso pensado para preparar a sua liderança para o impacto profundo nessa nova geração. Para você participar de Enjoado Insights basta fazer a sua inscrição ou no site da igreja ou no link da bio aqui no nosso Instagram. Participe, chame sua igreja e invista na sua liderança. Enjoado Insights a gente se vê lá. E aí